Oi gente, eu vou estar curtindo um pouquinho com vocês, né, alguns trechinhos, né, algumas músicas que eu sei dos Jonas Brothers, né, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I believe, I believe, I believe in you show me. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?